Então vamos conversar com um dos nomes que faz parte dessa operação de repatriação. Conversamos com o embaixador do Brasil, no Egito, Paulino Franco de Carvalho. Muito obrigada, embaixador, por conversar conosco. Seja bem-vindo aqui à CNN. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, Carol. Estou à disposição. E num dia como esse, com uma ótima notícia, embaixador, vou até que fugir do convencional e antes de mais nada lhe perguntar sobre a reação desses brasileiros, desse grupo que conseguiu cruzar a fronteira. O que o senhor destaca dos relatos trazidos por esse grupo? Não, a reação é de alegria e de alívio ao mesmo tempo, não é? Depois de tanto tempo, quase cinco semanas aí em que eles tiveram uma situação muito delicada, em circunstâncias dramáticas até, conseguir depois de tantos dias essa saída de Gaza e serem acolhidos pelo Brasil, pela embaixada do Brasil aqui no Cairo, pelos brasileiros. Eu acho que dá a eles uma sensação de segurança, de alegria, de conforto, que tudo isso é muito necessário nesse momento. E aí vamos às questões burocráticas agora, aos próximos passos. O que acontece, embaixador? Qual será agora esse trajeto? O que a gente pode trazer de previsão para quem está nos acompanhando? Bom, a parte burocrática mais complicada já foi superada. Eles passaram tanto pela fronteira de Gaza quanto pela fronteira do Egito, apresentaram seus documentos, é um processo lento, burocrático, por definição, mas todos conseguiram passar, aos 32, eles já estão na estrada, pararam, me disseram há pouco tempo para comer alguma coisa, e depois seguem em direção aqui ao Cairo, onde pernoitarão, passam a noite de hoje, domingo para segunda-feira aqui, e amanhã de manhã, assim que possível, eles embarcarão para o Brasil, num voo da FAB, num avião da FAB, que já está aqui no aeroporto do Cairo. Embaixador, e o senhor destaca aqui, logo no início da nossa conversa, exatamente o quanto esperamos para dar essa notícia? Havia uma grande expectativa para a liberação desse grupo? Por que essa demora? O que o senhor destaca dessas conversas entre a diplomacia do Egito, de Israel e do Brasil? Não, sem dúvida, houve uma... foi um tempo grande, né, de espera, mas ninguém estava parado, todos nós estávamos agindo, seja aqui no Cairo, seja em Tel Aviv, em Ramallah, em Brasília, contatos em todos os níveis, com autoridades estrangeiras, desses países, de Israel, do Egito, com a Gaza também, e nós, enfim, o Brasil evidentemente não controlava muitas dessas variáveis, ou quase nenhuma delas, a intensidade do conflito, saber onde poderia haver um bombardeio, em que momento, porque a fronteira foi fechada mais de uma vez, enfim, tudo isso ultrapassava a nossa capacidade aí de decidir sem o apoio de terceiros países. Mas nós contamos sempre com a colaboração deles, das autoridades egípcias, no meu caso, com quem eu tenho lidado aqui, a minha atribuição, também com as autoridades israelenses, enfim, com outros países que também fazem parte aqui do entorno regional e, de certa maneira, participam, participaram das negociações que tinham, que têm ainda como objetivo, porque esse processo ainda não foi encerrado, da saída de estrangeiros da faixa de Gaza. Há vários outros países que ainda não conseguiram tirar as suas nacionais, o Brasil conseguiu, o Brasil e outros países, e continuamos, esses países também continuam nessas negociações para que eles possam sair o quanto antes. O conflito tem se agravado nos últimos dias, como nós temos visto, e isso evidentemente causa preocupação, mas o nosso foco, a nossa prioridade aqui desde o início foi a de assistência a esses brasileiros, de assistência consular, retirada deles da faixa de Gaza, e, no final das contas, fomos exitosos nisso. Embaixador, nosso analista Pedro Wenceslau, também participa dessa conversa. Por favor, Pedro. Bom dia, embaixador. O Brasil ficou fora das primeiras listas na faixa de Gaza. Eu queria entender por que o Brasil demorou tanto para tirar os seus nacionais da região. Não só o Brasil, outros países também, inclusive países que ainda não conseguiram tirar seus nacionais, enfim, cito como exemplo Noruega, Espanha, Rússia, China, enfim, outros países também não puderam. Os critérios não são os critérios definidos por esses países, inclusive pelo Brasil. O Brasil não define esses critérios. Se é que existe um critério, claro, o que nós fizemos, isto sim, sempre, é conversar com autoridades egípcias, com autoridades israelenses, com aqueles que, de certa maneira, ainda estão sob controle da faixa de Gaza. E foi o que nós fizemos nesse tempo todo, em todos os níveis, no nível presidencial, no nível de ministro das relações exteriores, nos níveis dos embaixadores aqui, eu aqui, o meu colega Fred Meyer em Tel Aviv e o embaixador Alessandro Candeias em Ramallah. Então, foi uma conjunção de esforços, capitaneado pelo ministro Mauro Vieira, em que o presidente da República também, em algum momento, mais de uma vez, ele falou com diversos interlocutores, com o presidente do Egito, o presidente de Israel e de outros países também aqui da região, para que pudéssemos, no final das contas, obter esse resultado bastante positivo. Embaixador, há informação de mais brasileiros que queriam deixar o território da faixa de Gaza? Já há alguma lista, informação? Não, não temos uma lista organizada e, tampouco, essa lista foi transmitida às autoridades egípcias e israelenses. O que há, isto sim, é uma compilação de nomes, compilação essa preparada e elaborada pelo nosso escritório, nossa representação junto à autoridade palestina em Ramallah, o embaixador Alessandro Candeias é o responsável por isso, e ele fez um levantamento de eventuais interessados, mas que ainda não disseram claramente se querem ou não sair. A nossa prioridade, neste momento, é a saída desses 32 brasileiros. Vamos ver depois quais são os próximos passos. Uma coisa de cada vez. Pedro? Embaixador, os brasileiros foram consultados sobre serem recebidos pelo presidente Lula quando chegarem ao Brasil? Não saberia responder isso, Pedro. O que eu sei é que eles irão até Brasília e, naturalmente, serão recebidos aí no Brasil os representantes do governo e também entendo que o presidente Lula poderá, mas só ele poderá responder os seus assessores diretos. Embaixador, até onde vai o trabalho da embaixada? No que se refere aos próximos horas, aos próximos momentos, está muito claro agora, por conta desse trajeto de volta ao Brasil, mas agora o que a gente pode falar também das próximas etapas do trabalho da embaixada do Brasil aí no Egito? Bom, o nosso papel aqui, até o final, será de atenção aí, de assistência consular a esse grupo de brasileiros e seus familiares que eles viajam, são em salvos para o Brasil, nós só estaremos mais tranquilos quando eles estiverem já em viagem ao Brasil. Então, essa é a nossa prioridade absoluta nesse momento. E depois, claro, o cargo da embaixada, manter essa interlocução aí diplomática com o governo local, defender os interesses do Brasil aqui, entender o que está acontecendo do ponto de vista diplomático aqui também no Egito, em relação a esse conflito, a evolução desse conflito, as posições egípcias, o Brasil tem uma excelente relação com o Egito, como tem também com o Israel, e queremos acompanhar isso de perto. O Brasil sempre teve um papel aí de equilíbrio, de ponderado em relação, digamos, às causas aí desse conflito, nós condenamos aí, quando deveríamos condenar os atos terroristas cometidos, e também temos defendido aí um cessar-fogo para que, digamos, o aspecto humanitário desse conflito seja levado em consideração e que não haja, digamos, que os civis não sejam prejudicados, em última instância, e que eles não morram e não sejam feridos desse conflito. Embaixador Paulino Franco de Carvalho, embaixador do Brasil no Egito, mais uma vez, obrigada por essa conversa conosco aqui na CNN. Um bom trabalho, com uma ótima notícia nesse domingo. Até uma próxima. Muito obrigado. Bom trabalho a vocês também. Bom dia, bom domingo.